Pode começar, mas sem lacração, meu! Vamos nos racista, fascista, bairrista! Pode começar! No programa de hoje, Josh Broly e Peter Dinklage viram o irmão. Donald Trump, a origem de um super vilão. Finalmente a série do Astronauta vai estrear. E o Maníaco do Parque vai te pegar. Eu sou o Dinho. E eu sou o Pablo Peixoto. Esse é o Plantão. E tá no ar mais um Plantão Nerd que começa... Agora! E é com muito orgulho que eu trago novamente para a mesa do Plantão Nerd, meu querido amigo Pablo Peixoto. Muito obrigado pelo convite, valeu mesmo. E muito obrigado a vocês que assistem e comentam aqui embaixo. Então se você tiver algumas dúvidas, qual é a classificação indicativa? Quantos episódios são? Estamos de calça? Você pode escrever aqui nos comentários. Aproveita e se inscreve no canal se você não tá inscrito. Lembrando que o Plantão Nerd é um programa dentro de Inteligência Limitada. Então ativa as notificações para você não perder nada daqui pra frente. Principalmente, né? Fazendo o nosso jabá a estreia do nosso programa. É claro! Tudum! Começando com ela, a Netflix. Tomb Raider, a lenda de Lara Croft. É uma série animada que expande a história da icônica personagem dos videogames. Eu tô falando de Lara Croft. A série segue suas aventuras após eventos da trilogia Reboot dos Jogos, explorando mistérios arqueológicos, enfrentando inimigos perigosos e sobrevivendo a desafios mortais em busca de relíquias antigas. A série já tá disponível no catálogo. E vamos para a Comedy Revenge, um reality show de comédia da Netflix. O Comedy Revenge é um reality show coreano de comédia. Lançado pela Netflix em outubro de 2024, a série apresenta 18 humoristas competindo entre si numa batalha pra ver quem consegue destronar o lendário comediante Lee Kyung-kyo. Com desafios criativos, o show mistura diversão e rivalidade no cenário de stand-up coreano. Chega dia 15 de outubro. Meu querido Bob era tudo uma farsa. Documentário que conta a chocante história de Kirat Yassi, uma mulher cuja vida foi profundamente afetada por uma elaborada mentira que durou mais de uma década. Tudo começou com um pedido de amizade online e se transformou em um relacionamento virtual com Bob, entre aspas. No entanto, Kirat descobre que tudo era uma farsa. No Brasil também. Isso, o pessoal achar que tá namorando uma celebridade. Tô namorando Brad Pitt e é o golpe, né? Toma cuidado aí com as celebridades que você namora online. Exato. Mais um reality de golpe aí pra você aprender que você não deve confiar em qualquer pessoa na internet. Estreia dia 16 de outubro. E sem mais delongas, vamos para as estreias da Max. Astronauta. Sempre estar lá e ver ele voltar. A astronauta é baseada no personagem clássico de Maurício de Souza, adaptando para o público adulto. A trama explora as aventuras espaciais de um solitário astronauta em uma missão arriscada, com elementos filosóficos e psicológicos sobre o isolamento e o desconhecido. Visualmente inspirada na graphic MSP de Danilo Beirute, a série é uma prequel, que aprofunda as primeiras histórias do herói e estreia no dia 18 de outubro. Não há o que temer. Agora somos o astronauta. Sou eu que tenho que colocar um fim nisso tudo. Horizon, uma saga americana, capítulo 1. Primeiro filme de uma épica trilogia de faroeste dirigida e estrelada por Kevin Costner. A história se passa durante a Guerra Civil Americana entre 1861 e 1865, e explora a colonização do Velho Oeste e os conflitos indígenas e colonos. O filme acompanha diferentes personagens que lutam por sobrevivência e por definir o futuro dos Estados Unidos. Entre eles, soldados, famílias, colonos e indígenas, retratando suas batalhas e jornadas no Oeste Selvagem. É o famoso bang bang, não é mesmo? O drama de Kevin Costner não para. Nunca. Eu sou fã dele desde... White Earth, lembra? Nossa, aí você foi longe demais. Foi longe, ele fazia bang bang. Sabe o que eu ia lembrar? Eu ia lembrar de O Guarda Costas, que é um filmaço dele e também... Os Intocáveis. Sim, e ele é o pai do Henry Cavill no Homem de Aço. Homem de Aço. E eu aluguei, a gente alugava filme nessa época, Tombstone e White Earth, no mesmo dia. E quando eu fui assistir era o mesmo filme. Era a mesma história. É o multiverso do Kevin Costner. O multiverso do Kevin Costner. Estreia dia 18 de outubro. Você tenha cuidado. Alguém vai pegar aquela arma e matar você com ela. O quê? Nós conversamos o suficiente. Os Horrores do Caddo Lake. É, produzido por M. Night Shy Liar. A trama gira em torno do desaparecimento misterioso de uma menina de 8 anos na proximidade do lago Caddo. O evento desencadeia uma série de revelações perturbadoras, ligando mortes e desaparecimentos passados, que abalam a história de uma família já fragmentada. O filme, estrelado por Dylan O'Brien e Elisa Scallion, já está disponível. E aí, vai ter final surpreendente? A Shy Liar ainda tem a mão? Então, vem sendo muito criticado nos últimos filmes, né? Mas eu acho que a coisa mais legal que a gente tem agora é a volta do Dylan O'Brien, que ficou muito conhecido pela franquia Maze Runner. E ele estava bem sumido, né? Então seria um retorno triunfal agora do Dylan O'Brien, fazendo um filme bom? O mais difícil que prever isso é falar Chame Laila. E já está disponível no stream. Vamos agora de Prime Video. Eu não estou acreditando que eu vou falar de Brothers, um filme que traz Peter Dinklage e Josh Brolin como irmãos. Gêmeos. Gêmeos. É uma comédia de ação estrelada por Josh Brolin e Peter Dinklage, como eu havia dito, que interpretam irmãos gêmeos em uma história cheia de caos e humor. O filme segue a dinâmica engraçada entre os dois personagens enquanto eles embarcam em uma série de aventuras malucas. O que me lembrou muito, Pablo Peixoto. Como eu esqueci? Aquele clássico dos anos 90. Estou falando de irmãos gêmeos do Schwarzenegger e o D.N. De Vito. Que repetiram depois dessa parceria mais algumas vezes em Junior. Foi aquela época que o Schwarzenegger resolveu fazer filme de comédia. Ele fez vários filmes de comédia nessa época. Mas eu acho que o mais lembrado, talvez o tiro de Jardim Infância seja também, mas irmãos gêmeos, ele e o De Vito como irmãos gêmeos, era uma coisa fantástica. E o Peter Dinklage e o Josh Brolin como irmãos gêmeos ainda. Cara, eu acho que esse filme tem tudo para ser uma das grandes surpresas do ano, sei lá. Realmente é inusitável. Estreia dia 17 de outubro. Oh. Ok. Obrigado. E tire as crianças da sala que vem chegando aí, Abigail. Abigail ou Abigail, a trama acompanha um grupo de criminosos que sequestram uma jovem bailarina filha de um líder de uma gangue poderosa. Com o objetivo de pedir um resgate a princípio, um resgate milionário. No entanto, os sequestradores logo descobrem que a garota não é uma vítima comum. Ela é muito mais perigosa, muito mais sobrenatural. Você só vai descobrir dia 18 de outubro, quando estreia Abigail. Tá voando, caralho! Agora vamos falar de um dos casos mais sinistros e mórbidos da história brasileira. Eu estou falando de O Maníaco do Parque. Maníaco do Parque, já usando o clássico baseado em fatos reais, o filme narra a história de Helena, uma jornalista jovem e determinada que investiga os crimes de Francisco Assis Pereira, conhecido como O Maníaco do Parque. Um serial killer que aterrorizou São Paulo no final dos anos 90. Francisco usava seu emprego de motoboy para atrair suas vítimas atacando e matando apenas mulheres. Aí mais um evento, o True Crime, que é a nova moda nos streamings, vários True Crimes ao mesmo tempo sendo lançados. Esse é um True Crime, eu acho que um dos mais famosos do Brasil. Acho que é o Maníaco do Parque. Talvez o Bandido da Luz Vermelha sejam os mais icônicos, mais sinistros e curiosos, que atiçam a curiosidade do público. Eu lembrei de Um Crime, uma produção parecida também, também da Prime Video, falando do caso da Van Richthofen, que teve aqueles filmes com a Carla Dias e tal, que tem a versão do irmão dela e a versão da Van Richthofen, a menina que matou os pais. E depois a Confissão também, fazendo três filmes da mesma história. Exato, e foi um grande sucesso no streaming, então se espera que aconteça o mesmo com O Maníaco do Parque, com certeza uma das produções mais aguardadas no streaming esse ano. É um fenômeno mundial que se repete no Brasil. Estreia dia 18 de outubro. Você ficou louca! Ele não está te fazendo mal! Vamos então para a Disney Plus, o que vem por aí? E vamos falar do documentário sobre a vida de Serena Williams. Serena Williams é uma série documental que oferece um olhar íntimo e detalhado sobre a carreira da lendária Serena Williams. A série explora seus momentos mais icônicos nos torneios de Grand Slam e também aborda desafios pessoais que marcaram sua trajetória. Com o equilíbrio entre o sucesso nas quadras e a vida familiar, o doc chega dia 18 de outubro. Vamos agora para A Prenda à Respiração. Estrelado por Sarah Paulson, é um thriller psicológico ambientado durante as tempestades de areia da década de 1930 em Oklahoma. A trama acompanha Margaret, uma mãe em luto que se convence de que uma presença sinistra, conhecida como The Grey Man, ameaça sua família. À medida que ela luta para protegê-las, a tensão entre sua paranoia e desejo de manter a segurança delas aumenta, levando a um clímax de desespero e suspense. Já está disponível no streaming do Mickey. E já tem programa para esse Halloween? Já sabe o que assistir? Na Noite das Bruxas? Tenho uma dica pra você. Solar Opposities. Especial Halloween. Teremos um episódio especial da série animada que explora o lado caótico e cômico do Halloween. Nesse episódio, Corvo enfrenta as consequências sobrenaturais do seu desprezo pela festividade, enquanto a espírito do Halloween começa a dominar sua vida. O enredo satiriza as tradições das festividades e traz uma batalha divertida entre o Dia das Bruxas e ação de graças. Com humor característico, o especial se encaixa perfeitamente na tradição da série, ao misturar elementos de ficção científica com temas sazonais. Corvo praticamente é o Grinch do Halloween, né? É a mistura do Grinch com o Mundo de Jack, o Estranho Mundo de Jack. Sim. Que também mistura Halloween com Natal, agora eles estão misturando Halloween com ação de graças. Sim. Misturando as festividades. Sim. Pra quem não conhece, Solar Opposities é uma série muito bacana. Como o Pablo já havia mencionado, aqui é um especial de Halloween. Mas acho que vale muito a pena você procurar essa série também no catálogo com as suas temporadas. Já está disponível no streaming. Ele conta histórias de horror com trocadilhos. É isso que eles fazem. O piloto que correu para o próprio fim. Alguém uma vez me disse, não sou o cadáver mais afiado do cemitério. Peraí, você tá citando Smash Mouth? Seguindo agora para o Apple TV+. Vamos falar de Curses. Curses é uma série animada que segue a família Van der Hoeven, cuja vida muda drasticamente após um ancestral roubar artefatos antigos, resultando na transformação do pai Alex em uma pedra. Para reverter essa maldição, sua esposa e filhos embarcam em uma emocionante aventura, buscando recuperar esses itens mágicos. A série mistura elementos de comédia e terror e é uma série descrita como uma combinação entre Indiana Jones e The Real Ghostbuster. É uma série para toda a família, com muitas reviravoltas e um ambiente envolvente. Sabe quem é o produtor dessa série? Quem? John Krasinski. John Krasinski. Fazendo muita coisa. Trabalhando bastante John Krasinski nos últimos anos. Muito. Ele é um ícone do The Office e também fez o Reed Richards que todo mundo queria ver na Marvel. Todo mundo queria ver e depois todo mundo não queria ver mais. Não queria ver mais, exatamente. Já está disponível no catálogo da maçã. O único jeito que nós vamos poder fazer isso é como uma família. E atenção, Kill Lovers. Tenho dica de série coreana para vocês. Pachinko narra a história de uma família coreana ao longo de quatro gerações. A trama começa com Sunja, uma jovem que após um romance complicado, deixa sua terra natal e enfrenta desafios ao tentar construir uma nova vida no Japão. A narrativa explora questões de identidade, pertencimento, luta para um futuro melhor em meio a contextos históricos turbulentos, incluindo a Segunda Guerra Mundial. Já está disponível. Agora vamos falar de Teherã. Tamar Rabino é uma agente do Mossad que se infiltra em Teherã com o objetivo de desativar os sistemas de defesa do Irã. A trama se intensifica à medida que ela tenta realizar uma série de hacks cruciais para garantir acesso às instalações militares irarianas sem ser detectada. No entanto, a missão de Tamar se complica, colocando a vida dela em perigo enquanto ela navega por um ambiente hostil e cheio de intrigas. Teherã foi um sucesso absoluto no lançamento ali em 2020 e já está disponível para você não perder por nada essa série. E vamos sair de casa, galera! Está na hora das estreias do cinema! Segura aí! Sorria 2 Continua a história aterrorizante do primeiro filme. A trama segue a cantora Pop Sky Riley interpretada por Naomi Scott que enfrenta uma série de eventos sobrenaturais e sorrisos macabros enquanto se prepara para uma turnê mundial. À medida que a pressão da fama aumenta Sky deve confrontar seus traumas do passado para escapar de uma maldição que ameaça sua vida. O filme fez o sucesso primeiro agora tem uma continuação? Muita expectativa para a continuação? É, o primeiro filme foi muito comentado então, assim, existe uma expectativa muito grande para esse segundo eu estarei lá querendo sentir medo. E Sorria, os sorrisos de Sorria estão competindo com os sorrisos de Coringa e Alequina ao mesmo tempo no cinema. Halloween cheio de alegria. Ou não. E Sorria 2 estreia em 17 de outubro. Vamos falar agora de O Aprendiz. O Aprendiz é um filme biográfico que retrata a ascensão de Donald Trump interpretado por Sebastian Stan, incrivelmente, lá em Nova York, nas décadas de 1970 e 80. O enredo se concentra na relação de Trump com Roy Cohn que é vivido pelo Jeremy Strong um influente advogado que o guia em sua busca por poder e sucesso no setor imobiliário. O filme explora temas de ambição e a formação de uma dinastia americana promovendo uma visão intrigante sobre a vida do ex-presidente dos Estados Unidos que agora concorre. Trump Begins, esse filme. É o Trump antes do presidente. É o Trump antes do programa de televisão. É a ascensão do Trump no mercado imobiliário. Como é que ele galgou os degraus ali. Saiu do nada para virar um grande bilionário, magnata de Nova York. É interessante que esse filme chega no momento crucial das eleições americanas também com o Trump concorrendo esse ano aí uma possível volta ao governo americano. É o timing. Jogaram já para influenciar de alguma forma nas eleições. Não sei se vai ser positivo ou vai ser negativo. Porque ultimamente a gente está vendo aí filmes que não são para gerar heróis gerando heróis. É, é um timing bem oportuno. Estreia no dia 17 de outubro. Pelo novo slogan de campanha. Vamos tornar a América grande de novo. Gostei do de novo. Chegamos ao final de mais um Plantão Nerd. Eu queria muito agradecer ao Pablo pela participação mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Volte sempre. Bom, e para a gente saber que você chegou até o final aqui do programa junto conosco, eu quero pedir uma coisa. Mais do que um pedido. Um desafio. Sim. Um game. Sim. Se você prestou atenção no programa, você sabe que a gente falou de Sorria, né? Que é um filme que está estreando agora nos cinemas. Então digita aqui a palavra Sorria. Sorria com emoji Sorriso. Que a gente vai mandar o sorriso de volta para você. E aí, porra. Moral. Muito obrigado por nos assistir até aqui. e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.